Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Rolhermas 40 e no vídeo de hoje você vai ver todas as novidades da nova coleção com o torno e o inverno da RG19, sabe aonde? Aqui, olha, na Riachuelo. Bom, pela primeira vez, a Riachuelo está aparecendo aqui no canal. Eu nunca mostrei os looks da Riachuelo, então dessa vez eu vou, além de mostrar as novidades, eu vou mostrar também esses tamanhos de casa, um cumeiro, um tamanho que eu visto M42. Bom, a tendência é muito, não quinte, couro e aquelas cores nacionais que a gente sempre tem, como preto, rio, verdinho e tar, muita terceira peça. Vamos ver também o xadrez vídeo que vem agora com uma pegada floral, ou seja, tem muita coisa legal. Já dei uma olhada e gostei muito do que eu vi. Mas antes de eu te mostrar o que eu vou ler por dentro da Riachuelo e os looks que eu montei pra você, não deixe de inscrever no canal se você já não é inscrito. Ative o sininho pra você ficar sabendo que os vídeos novos tem aqui no canal toda semana e se você gosta, se inscreve no vídeo, não deixe de estar gostando e para ajudar a gente para o seu canal. Bom, então vamos lá. Agora vamos lá, a gente rola assim nas aradas pra ver o que eu fiz e sei, pra gente escorrer e depois bora pro provador. Vamos começar com esse primeiro look que vai ser essa calça, que é um tecido assim bem acetinado e se você observar, ela tem como se fosse uma estampa de cobra que a gente chama de piton e ela é super prática pra vestir, esses botões são só enfeite, ela tem elástico atrás e você só veste. A blusa já é uma blusa de malha, de gola canoa, manga 7 oitavos, bem larguinha. O look agora com a mesma calça é com essa camiseta, que é um tecido como se fosse uma seda, ela é de gola V, bem molinha. Mas a gente agora vai fazer um complemento com esse colete longo, maravilhoso, olha, ele bate bem próximo ao joelho e olha o brilho que ele tem. É uma malha canelada e toda em brilho dourado. É muito, muito glamour, gente. E essa blusa, ela tem uma pegada assim bem mais formal. A estampa dela é o famoso xadrez grid que veio com força total agora no inverno e esse com uma pegada floral. Pra ficar menos formal, eu amarrei a blusa na cintura, mas você pode também utilizar outros recursos, que é dobrar a manga e utilizar esse abotoamento que a própria blusa oferece. E aí você observa que fica bem mais esportivo o look com essa blusa, que tal? O mesmo xadrez, agora ele está nessa saia, ela é totalmente assimétrica, ela tem essa floral na barra, abertura na lateral. Ela realmente é bastante fashionista e é pra aquela pessoa que gosta de utilizar modelos diferentes, que tem um corte diferenciado. Você pode utilizar com salto ou até mesmo com mule, que é muito e fica muito estiloso. Agora eu estou utilizando a mesma saia com essa blusa de malha que eu já mostrei pra você. Ela tem uma gola canoa e tem manga 7 oitavos. Observa que mesmo a saia não tendo uma abertura muito grande na barra, essa blusa ficou bem harmônica por causa da barra que é floral. Prendendo na frente, você também ajuda a alongar a silhueta. Essa calça em couro fake veste que é uma maravilha. Ela é grossinha, então olha, mesmo assim ela tem um certo elastano, muito gostosa de vestir e o grande barato está no acabamento, na parte final da calça. Ela tem uma renda, faz uma abertura e tem inclusive um zíper, caso você queira abrir. É linda! E se você quiser ficar bem à vontade nesse look, é só jogar esse maxi colete por cima e olha, ela fica uma maravilha. Aí a gente tem 3 tons, o preto e o branco, com esse vinho cheio de brilho, cheio de glamour que o maxi colete proporciona pro seu look. E pra fechar com chave de ouro, olha só esse bode com mangas de bocassino, um decote V transpassado, que vai deixar assim o seu busto bem, bem confortável. Nada muito decotado, ele é muito confortável, não fica apertando na parte de baixo e deixa assim a peça, a calça bem à mostra. Eu gostei muito o tecido, é um tecido bem elastano e bem fininho. Aos acessórios a gente tem essa sandália anabela linda, toda ioncinha. Tem o slip-on com a estampa de cobra, né, que é o famoso piton. Você pode estar vendo aí tamanho 34, mas tem 37, tem 39, tem todos os tamanhos. Olha esse também, que é tipo um tênis consolado flat. A famosa bota de cano curto, de oncinha, que tá super em alta e aí com salto também espelhado, né, tipo em vinil. Vem a bota em piton total, olha, pra quem gosta de animal print, tá aí, olha, é uma grande pegada. Booty, que é aquela peça, assim, atemporal, que você pode estar utilizando em várias situações. Flat de oncinha, esse, ó, tamanho 37. Tem essa sandália também maravilhosa com a em cobra, que também tá linda, bem simples. Tem esse, como se fosse um escarpão sem salto, de bico fino, que alonga super o seu visual. Esse escarpão em cobra, olha, totalmente na mesma estampa da bota. E vários, muitos e de vários modelos, o mule. Aparece em camussa, aparece num material tipo em cordinha, aparece também tipo um mocassim. Tem modelo também de enxadrez, várias opções. E aí, o que você achou que eu já mostrei pra você? Gostou? Deixa aqui nos comentários qual foi o seu preferido, o que você mais pediu. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, tá legal? Então é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.